Vamos falar em gêmeos, vejam estas duas garotas aqui no nosso palco, estão vendo aí? Elas são gêmeas idênticas, idênticas, era bom, aí isso de frente assim, é melhor, são gêmeas idênticas, elas estão aqui hoje porque estreia o quadro agora Super Gêmeos, vamos ver! Bom, olhem bem para as duas, olha lá, para as duas gêmeas, vejam se vocês conseguem perceber alguma diferença entre elas, estão vendo lá? Deixa eu trazer também aqui os irmãos Rocha, podem entrar, os irmãos Rocha, os reis do Instagram, as redes sociais, fica junto assim, eu junto aí, um junto o outro, dá uma olhada, os dois juntinhos, é melhor pegar só os dois aí, são muito parecidos, é ou não é? Só um pouco, mais ou menos. Será que existe, a gente quer saber até que ponto vocês são realmente parecidos, vocês tem quantos milhões de seguidores aí? Mas no Instagram eu acho que eu tenho quase dois, mas assim, não dá para saber uma quantidade certa juntando todas. Eu fui hackeado, infelizmente, eu tive que recomeçar, mas já estou com 800 mil. Mas você tem quantos, senhor Gustavo? Quase dois milhões. Dois milhões, isso no Instagram ou no Facebook? Instagram. Instagram. No Facebook, quase 900 mil. Tá, e vocês, bom, vocês têm um canal no YouTube também? Isso. Vocês fazem o que? Nós temos aqui uma máquina, que nós vamos submeter vocês e depois aos outros gêmeos, que é um leitor de rosto. Esta máquina vai dizer quem são os gêmeos mais parecidos do Brasil. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Então vamos começar. Entra primeiro quem? Entra primeiro o Gustavo. Vai lá, Gustavo. O Gustavo, ele é mais velho. Vai lá, mais velho? Tipo, segundos. Um minuto de diferença. Foi? Vai lá. Tá, pronto. Bom, o Alessandro vai explicar para a gente como vai. Pode entrar, pode entrar. Como funciona essa máquina, Alessandro? Boa noite, Gugu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa é uma tecnologia de biometria facial. É chamada CertFace, que além de localizar o rosto da pessoa em tempo real, ela compara duas faces informando o quanto elas são semelhantes. Agora nós vamos tirar uma foto do Gustavo. Tá. Por favor, Gustavo, olhe para a câmera. Vamos ver. Daqui a pouco nós vamos saber. Como você... Nós temos aqui dez duplas de gêmeos no nosso palco. E vamos ver qual das dez duplas é a mais parecida de hoje, desta noite. Aqui, ó. Olha lá, o Gustavo tirando... Gustavo dos irmãos Rocha. Obrigado. Que são um fenômeno nas redes sociais. Agora é o Tully. Vai lá, Tully. Vai lá. Os dois têm que tirar foto, não é isso, Alessandro? Isso. Tá aí, bonito, Gugu. Tá. Vamos ver. Por favor. Por favor. Sente-se aqui. Vamos ver. Olhe para a câmera, tem uma luz verde aqui. São muitos os gêmeos que postam coisas na internet. Então tem uma imensidão. Peçando esse número de... Peçando esse gêmeos, né? A máquina dá o resultado na hora, Alessandro? Resultado na hora. Na hora. Na hora. Obrigado. Já foi escaneado direitinho o rosto dele. Pronto. Você saiu mais feio que eu, tá? Vamos ver. Você saiu de onde? De que lugar do Brasil? Mato Grosso do Sul. 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 Legal. Vamos lá? Vamos lá. Pode mostrar o resultado? Pode, Gugu. Com o quanto eles são parecidos? 93%, Gugu. 93? Quase 94%. Tá meio longe. Eu acho que é muito. É 93,79. Vocês são gêmeos univitelinos? Univitelinos. Univitelinos. Então são gêmeos idênticos. Isso. Apesar que a gente acha que não tem nada a ver. 0% de parecido aqui. Vocês acham? Totalmente. Eu acho os dois muito parecidos. Vocês não acham? Sim. Ok. Túlio, Gustavo, fica aqui do lado dela aqui. Ok. Vamos lá. Obrigado. Agora, vamos para a dupla número 1. Pode ir para lá, dupla número 1. Raíssa, Ingra. Entra a primeira Raíssa. Vamos fazer também. Vamos ver se a Raíssa é tão parecida ou mais do que os gêmeos Túlio e Gustavo. Aí, pronto. Alessandro, a hora que você quiser. A máquina está pronta? A hora que você quiser. Está pronta. Vamos lá. Vamos tirar foto. Essa daí é a Raíssa. Raíssa. Você tem quantos anos, Ingra? 24. 24. Ok. E vocês são gêmeas univitelinas, não? Sim. Univitelinas. Raíssa. Univitelinas são as gêmeas de um útero só. Olhe para a câmera, por favor, Raíssa. De uma... É útero só, não. É... Tá, estamos fazendo aí a foto. Pronto. Obrigado, Raíssa. Aí. Vai lá, Ingra. É a sua vez. Nossa, como são parecidas. Que coisa impressionante. Eu acho que elas são mais parecidas que vocês dois, hein? Eu também acho. Estou achando, hein? Não mais. Olhe para a câmera, por favor, Ingra. Agora estamos tirando a foto da Ingra. Vamos ver se a Ingra se parece bastante com a Raíssa. A câmera tem 24 anos, claro. Vamos ver. Obrigado. Aí, pronto. Pode soltar o resultado, Google? Ok. Vem para cá. Fica aqui desse lado. Olhem para aquela câmera lá. Isso. Olha aí. Olha as duas juntinhas aí. E vamos ver o resultado da dupla número 1. Por enquanto, vocês tiveram 93, né? 93. 2,79. Vamos ver. Quanto... Qual o resultado delas, Alessandro? Olha lá a máquina. 61,43%. 61,43%. Só? Só, Google. Fique bem claro que é uma semelhança matemática. Não é só uma semelhança visual, como nós, seres humanos, estamos acostumados. Entendo. Então, por favor, venham para cá e fiquem naquele círculo lá. Pronto. Dupla número 2. Pode vir para cá. Pode vir para cá. Vem para cá. Dupla número 2. Vem para o Marcelo. Aqui, Marcelo e Marcos. Ficam aqui parados os dois. Um do lado do outro. Isso diferente para aquela câmera lá. Aí. Pronto. Aí. Estamos vendo direitinho. Eles são parecidos? São ou não são? Sim. São bem parecidos. Vai lá. Vai lá, Marcelo. Primeiro, Marcelo. Pronto. O pessoal confunde muito vocês? Bastante. Direto. Já trocaram de namorada alguma vez? Namorada não, mas ficante sim. A ficante já? A ficante já. Era direto. Olha para a câmera. Que era outro nome. Que era outro nome. A gente foi na balada. Eu estava conversando com a garota. Estava tomando biólico. Espera um minutinho que eu vou buscar uma bebida. Aí, enquanto eu ia buscar a bebida, eu passava as conversas que eu fiz com meu irmão. Aí eu falei, para entrar o assunto. Dar continuidade. Obrigado. Aí ele dava continuidade e pegava. Olha só. Está vendo? Mas tudo combinado com ele? Combinado. Combinado. Vai lá você agora. Vai. Pronto. O Marcelo já foi. Ele estava me contando assim. Eu estava ouvindo o papo, né? Eu estou. As ficantes vocês compartilham, é isso? Olha para a câmera, por favor. Quando a gente era mais novo, né? A gente já bagunçou bastante. Mas vocês são bem parecidos. As meninas tiveram 60... Deixa eu ver aqui no painel. 61%, 61,43%. E agora vamos ver a segunda dupla. Obrigado. Pronto. Já fotografou? Podemos ver o resultado, Alessandro? Podemos ver o resultado. Por enquanto, está ganhando a dupla número 1. Vamos ver se vai dar mais ou se vai dar menos. 61%. A dupla número 2. Olha lá. Quanto? 80,10%. 80,10%. Aí, boa. Parabéns. Vocês, então, meninas, voltem para os lugares. E os rapazes, fiquem aí no círculo. Dupla 3. Pronto, gente, para cá. Recebamos aplausos para o nosso auditório também. Fiquem aqui do lado, a dupla 3. De frente para aquela câmera lá, para a gente ver se eles são bem parecidos. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar aqui de frente também. Pronto. Aí. Eu acho que são parecidos, mas um é mais alto, né? Mas de rosto. O que vale é o rosto, Alessandro? É o rosto, né? Exato. Apenas o rosto, Gugu. O cabelo muda alguma coisa no resultado? Não, não. Não. Apenas a face. Apenas a face. E a barba também não interfere em nada? Não, não. Não? Então vai lá, Alexandre. Vai lá. Vai lá. Vai na máquina. Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto, os irmãos Rocha, que não estão na competição, estão apenas aqui com convidados, são os mais parecidos, né? Fale para a câmera, por favor. Vamos ver. Vamos tirar a foto, então. Do Alexandre. Pronto. Escaneado o rosto do Alexandre. Vamos ver se eles são mais parecidos do que o Marcos e o Marcelo, com 80,10%. Já foi o primeiro? Já foi. Vai lá. Vai lá o segundo. Pronto. Vamos aguardar. Vamos ver. Se tiver mais de 80, vocês assumem o lugar do Marcos e do Marcelo. Pronto. Vamos escanear o rosto do número 2, da dupla 3. Renato, agora. Vale para a câmera, por favor, Renato. Aí, Renato, agora, escaneando o rosto. Por enquanto, por enquanto, a dupla de número 2 está na frente, mas os irmãos Rocha com 94. Obrigado. Pronto. Vamos ver o resultado. Agora, que eu quero ver. Agora, vamos ver. A dupla 3. A dupla 3 até agora, deixa eu ver. No placar. Quanto? 68,51%. 68,51%. Foi menos. Vai lá. Vai lá para o lugar de vocês. Vocês estão, por enquanto, ganhando o dupla 2. Dupla 4, pode vir para cá. Qual é a dupla 4? Olha, se preparem, meninas. Se preparem. Pera aí. Se preparem. Se preparem. Enquanto vocês se preparam aí, vamos ver os artistas famosos, né? Que tem gêmeos na família. Tem irmãos gêmeos. Ninguém sabia. Dá uma olhada. Olha aí. Gisele Bündchen com a irmã dela, gêmea. Olha lá. Olha lá. Gisele Bündchen. Ainda a Gisele aí? Olha lá. Mas, engraçado, não é parecida. A irmã dela... Não, não. A Gisele tem um rosto completamente diferente da irmã. Completamente diferente. Vamos ver. Próximo. Próximo. É o Astro Ketner. Olha lá. Esse irmão dele. Gêmeo. Nossa, que diferença. Olha ele aí. E o irmão é completamente diferente. Mas acontece mesmo, né? Acontece. Nossa, que diferença. Diferença grande. Skartie Ohansson. Nossa. Ele é o irmão gêmeo dela. Tá aí. Também não acho muito parecido, não. Não, não acho, não. Ah, o Luciano Zafir. Ele tem irmão gêmeo? Ah, tem irmão. Tem irmão. Tem irmão, olha lá. Olha a irmã. Tem uma irmã gêmea. É, não achei parecido também, não. Curioso, hein? E essas aí, quem são? As gêmeas do nado sincronizado. Olha lá. Elas são mais parecidas. São mais parecidas. São... A dupla número 4, vamos ver na televisão, vamos ver no vídeo. A dupla 4, Graziella e Gabriela. Vai lá, Gabriela. Vai lá, Gabriela. A Graziella. A gente confunde. Aqui ficou, foi a Gabriela, ficou a Graziella. E o pessoal confunde muito vocês? Às vezes. Por favor, Gabriela. Olha pra cá. O que você acha que é a maior diferença entre você e sua irmã? Ah, eu acho que é o sorriso. Sorriso? O sorriso. Quem sorri mais, você ou ela? A Gabi. Vamos ver. Vamos ver. Estão analisando o rosto da Gabriela. Olha que os seus pais também colocaram Gabriela e Graziella. Confunde, não confunde, não? Então, minha mãe, ela estava procurando um nome que combinasse com Gabriela. Achou Graziella. Vai lá. Vai lá também na cabine. Vai lá. Ela disse que é um sorriso que difere. Vamos ver. Por enquanto, ganhando aqui na competição a dupla 2 com 80%. O Marcos e o Marcelo. 80%. Por favor, olhe para a câmera. Lá vai agora. Já temos aí a fotografia da sua irmã. Obrigado. Da Graziella. E agora vamos ver. Deixa eu ver como é que nós temos aqui no monitor. Qual foi a pontuação que elas conseguiram. Será que conseguiram mais de 80? Deixa eu ver. 81 e 34. Vai para lá. Vocês dois voltam para o lugar. Voltam lá para o lugar. Parabéns. Muito bem. Dupla 5. Qual é? Vem para cá, por favor. Dupla 5. Carolina e Camila. Né? Deixa eu ver se são parecidas. Fiquem de frente, por favor. Fiquem de frente. Aí. Ah, eu acho parecidas. Vocês não acham parecidas? A gente acha. Hã? Eu achei as mais parecidas. As mais parecidas? São bem parecidas. Vai lá, Camila. Vai lá. Vai lá. Agora, vamos ver. Vamos fotografar também. E vamos... Vamos ver se superam a Gabriela. A ligada pela câmera. Com 81%. Então, tira da fotografia. Obrigado. Já? Agora vai você. Vai lá, Carolina. Carolina. Nós estamos recebendo também hoje aqui a doutora Erika Mantelli e o doutor Domingos Mantelli. Gêmeo ecologista, ótimo vocês estarem aqui, porque eu acabei de falar de informação e eu estava me confundindo. O que é gêmeo univitelino e o que é bivitelino? Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. O gêmeo univitelino é quando a mulher tem uma ovulação, libera um óvulo que vai encontrar com um esfumatozoide e essa célula vai se dividir. Então, é uma célula geneticamente igual que se divide em dois. E o bivitelino, a mulher tem que ter dois óvulos que vão encontrar dois esfumatozoides. Perfeito. Então, no caso dos irmãos Rocha, então, é apenas um óvulo. Isso. Um óvulo. Que foi fecundado duplamente. Um esfumatozoide. Um? Um. Isso. E aí se divide. E a célula, por isso que são geneticamente iguais. E os bivitelinos, não necessariamente eles são iguais, têm DNAs diferentes. Agora, por exemplo, os gêmeos têm as impressões digitais diferentes, não? Bom, Gô, isso é uma dúvida muito grande de muita gente. Na verdade, não. A impressão digital no início da formação embrionária, ela é até idêntica, porque a carga genética é igual. Só que os movimentos que o bebê tem dentro do útero, os movimentos sutis de raspar a mão no útero, na placenta, o próprio líquido amniótico, vão criando sulcos, diferenciando a impressão digital de um e de outro. Então, eles não têm impressão digital idêntica. Interessante. Eu tenho uma outra pergunta para fazer. Mas antes, vamos ver. A dupla 5, qual o resultado dela? Vamos acompanhar. Deixa eu ver. Nós temos ali, por enquanto, 81,84%. Quanto? 99,95%, Gugu. Olha, bem que vocês falaram, hein? Vamos para lá, vocês. 99,95%. É brincadeira, Gugu. O que determina serem mais parecidos ou menos parecidos? Já me respondam, por favor. Qual é a próxima dupla? Qual é? É a dupla 6. Vem cá. Vem cá. Dupla 6. Átila. Vai lá, Átila. Vai lá, Ícaro. Isso. São muito parecidos também, hein? Fiquem de frente. Olha lá. Olha de frente os dois. Muito parecidos. Muito. Vai primeiro, Átila. Vai lá, Átila. Enquanto o Átila tira a fotografia, o que determina serem mais parecidos ou menos parecidos? Por favor, Átila. Bom, o crescimento ou o desenvolvimento de cada um vai depender, então, do que já fez, o que já fez no cabelo, se toma só de mais ou de menos. Então, as alterações do próprio dia a dia que podem dar essa modificação de cada um. Perfeito. Agora, a mãe sempre conhece qual é o gênero? Na verdade, não. Muitas vezes a mãe também confunde, principalmente quando são os gêneros idênticos e logo no começo, logo após o nascimento. É até interessante, a gente, quando tem pacientes que estão gerando gêneros, a gente orienta. Coloca, às vezes, uma correntinha diferente no pulso de cada um, alguma coisa que diferencie, até para tomar cuidado e para amamentar o mesmo duas vezes e deixar um sem comer. É o que acontece. Pode acontecer também. Agora, quando o nosso é a pinta em um, não o nosso é o outro, nem sempre, né? Nem sempre, porque pode ser, então, por exposição de luz, enfim, por causa disso. Uma coisa interessante, mesmo os gêmeos idênticos, 25% deles são imagem em espelho. Ou seja, muitas vezes, um é destro, o outro é canhoto. A pinta é do lado direito, o outro tem a pinta do lado esquerdo. Ah, tem isso. Mesmo eles tendo a mesma carga genética, são imagens em espelho. Interessante, interessante. Pronto, a dupla seis, já, e para superar as meninas, isso é difícil. Vamos ver, vamos ver. Qual o resultado da dupla número seis dos gêmeos mais parecidos? 73,28%. 73,28%. Vamos para lá, vamos para lá. Vem a sete agora, pode vir. É a número sete. São dois rapazes agora. Deixa eu ver quem são esses dois rapazes. São o Douglas e o Felipe. Ui, eles são parecidos, hein? Os especialistas aqui acertaram ali as duas. O que vocês acham que eles vão... Eu acho que não, acho que elas são mais parecidas. São mais parecidas? Bem mais. Eu não sei. E gêmeo... Vai lá, vai lá, vai lá, Douglas. Gêmeo observa mais do que os outros, será? Por favor, Douglas. Isso varia de cada pessoa, mas pode ser que sim. Acho que de tanto eles se observarem um ao outro desde pequenininho, então com certeza eles prestam atenção nas feições das outras pessoas. Agora, por exemplo, cães farejadores, eles identificam, por exemplo, o Túlio e o Gustavo. Eles poderiam identificar quem é o Túlio e quem é o Gustavo? Sim, Gugu, sem dúvida. Até porque a nossa alimentação no dia a dia, isso cria odores diferentes na transpiração, na produção de hormônios. Então, com certeza o cão fagerador consegue identificar um e outro. Interessante isso, hein? Não sabia disso, né? Bem legal. Olha, já estamos aí tirando a fotografia da dupla 7, vai ser difícil. As meninas conseguiram 99,95. Nossa. Obrigado. Uma pergunta que eu queria saber. As mulheres mais altas têm mais chance de terem gêmeos? Isso é uma verdade. Verdade? Mulheres mais altas e mais gordinhas também. É mesmo. Por conta de alterações hormonais. Alterações hormonais. Que daí acaba provocando mais estímulo para o óvulo e aí pode ter mais ovulação em cada ciclo menstrual. Aí, por isso, maior chance de ter gêmeos. Agora, vou deixar uma pergunta e já me respondo. Em família que já tem gêmeos, é mais fácil nascer outros gêmeos. Mas vamos ver antes qual foi o resultado dos dois. Alessandro, vamos ver. Dos dois irmãos Douglas e Felipe. 99,97. Nossa. Os dois. Meninas, vamos para lá. Eu errei. Erraram. Erraram. Meu Deus. Realmente, eles são parecidos, né? São parecidos. Então, doutora. Espera um pouquinho só. Dupla 7, né? Vem a 8, vem a 8. Vem a 8. Vem pra cá. A 8 são duas morenas. Ih, caramba. Muito parecidas. Muito parecidas. Como é a Joyce? Você que me chama? Jessica. Jessica e Joyce. Vai lá, Joyce. Vai lá primeiro. Então, doutora. A pergunta que eu deixei do ar. Se a chance de ter gêmeos aumenta para a família. Quem já teve gêmeos? Se for gêmeo univitelino, essa chance não passa, porque é uma chance ao acaso. Só 1% das gestações podem ser de gêmeos univitelinos. Agora, de bivitelinos, essa chance aumenta sim. Então, pode aumentar em até 4 vezes. 4 vezes? A hereditariedade vem da ovulação, da mulher ovular duas vezes. Então, seriam dos gêmeos fraternos, dos gêmeos não idênticos. Os gêmeos idênticos, como são o caso deles, não tem um fator de hereditariedade. Então, não aumenta se os seus pais são gêmeos ou se os avós são gêmeos. Perfeito. Vamos lá. Vamos tirar a fotografia agora da irmã da Joyce. Jéssica, Jéssica, Jéssica. Vamos lá e vamos ao resultado. Olha, eu queria saber o seguinte. Os pés de gêmeos, de um gêmeo, o tamanho do pé do gêmeo, de um é maior que o outro ou são o mesmo número? Não, nem sempre são do mesmo número. Podem ter números diferentes. É mesmo? Sim. Que número vocês causam? 42. 42. Os dois? Isso. Os 42. Peça. Quais gêmeos? Vocês causam quanto? Oi? 39. 40 e 39. 40 e 39. Uma diferença pequena. Pequena, né? Tá certo. Vamos lá. Resultado das duas. Deixa eu ver. Vamos ver se superam o Douglas e o Felipe. Que coisa, hein? Quase 100%. Vamos ver. Olha lá o resultado. Vamos ver. 99,59%. Não bateu. Não bateu. Quase, hein? Bateu na trave. Dupla 9. Vem pra cá. Dupla 9. Pode chegar. Vamos ver. Vamos fotografar também a dupla número 9. Aí. Essa é a penúltima dupla. Depois nós teremos a 10. É Luísa. Pode mostrar a Luísa e a Sofia. Olha. Pare duro, hein? São muito parecidas. Olha. Olha de perto. Olha só. Muito parecidas. Vai lá, Luísa. Vai lá, Luísa. Pronto. Isso. Agora, doutores, o temperamento do gêmeo difere um do outro? Sim, com certeza. São bem diferentes. Até porque, desde a vida intraúter, a vivência deles já é diferente. O que eles vão vivenciar não é a mesma coisa. A experiência de um geralmente é diferente da do outro. Geralmente tem um gêmeo mais dominante, o outro menos dominante. E após o nascimento, a mesma coisa. E depende muito também da vivência. Para que lado cada um vai, a criação e tudo mais. Às vezes eles podem ser separados, às vezes serem criados juntos. Então, o temperamento pode ser bem diferente, mesmo em gêmeos idênticos. Bom, o Alessandro vai tirar a fotografia agora da Sofia. Fique à vontade. Vou deixar uma pergunta aqui. Dizem que quando um gêmeo sofre alguma coisa, um acidente, por exemplo, o outro gêmeo sente uma dor ou tem alguma sensação diferente. Isto é verdade ou é mentira? Deve ser a coisa que mais perguntam para vocês. Mas é uma dúvida que todo mundo tem. Nós vamos... Oi? Já temos resultado? Ok. O resultado da dupla 9. Vem cá, Gustavo. Resolvi fazer o seguinte. Pedir que eles viessem hoje para cá, porque eles vão ficar sentados aí no auditório para vocês. Nós fizemos uma seleção de vídeos em que os gêmeos aparecem nas... É esse o vídeo que nós vamos mostrar agora? Ah, a seleção de vídeos que aparecem dos dois nas redes sociais. Nós vocês fazem um sucesso tremendo lá, né? Um pouquinho. Um pouco, um pouco. Com esses vídeos vocês fazem o quê? Vocês vão ir dançar? Vocês vão ir em inauguração de loja, dançam em festa debutante? Vocês fazem o quê? Então, a gente começou com o Projeto Novo agora cantando e a gente faz como príncipe de 15 anos também, presença VIP. Vamos ver, vamos ver. Se o povo não pediu... Ah, fica sem camisa. Não, não tem nada a ver, velho. Ninguém manda em mim. Nós temos que fazer a vontade do nosso público, certo? Então, se eles pediram sem camisa, você tem que ficar sem camisa. Por quê, velho? Eu sou muito difícil. Oh, meu Deus. Tira, tira. Ó, vai. Eu sou muito difícil. Tá flácido. Você tá flácido. Isso é muito sexo, né, não? Uau, e essa tirada, assim? Bom, galera, então hoje vai ser o emoji challenge. Challenge, challenge, challenge. Eu falo challenge, porque eu sou das gringas, entendeu? Eu sou challenge, é nóis. E a gente vai fazer de um jeito diferente. Ele vai escolher, vai fazer o rosto dele, assim, essa cara feia dele, e eu vou tentar descobrir qual emoji ele tá escolhendo. E eu sei que eu vou ganhar, né? Por que que vocês... Tiram tanto a camisa nos vídeos? É porque a gente começou fazendo o vídeo dançando, né? Então, obviamente, sem camisa, as meninas sempre pedem. Então, a gente acaba tirando. Mas hoje a gente tá com camisa aqui. No nosso canal, a gente faz... A gente faz vídeo de todos os tipos. Vocês querem que eles dançam? Mas não dança em qualquer música, Virgínio. Eu acho, eu acho que você deveria fazer o quadradinho com a gente. Não, não tem nada de quadradinho. A gente já propôs pra você. Não tem nada de quadradinho, não. Você vai fazer o quadradinho? Olha a música, olha a música, Lerina. Ó. É a nossa música. É a nossa música. É a nossa música. Se não dá problema, Deus vai te fazer pirar. Se não dá problema, Deus vai te fazer ganar. Disse que é pra mim. Vou mandar eles pra aí, hein? Vou mandar eles pra aí. Vou mandar eles pra aí. Vamos ver. Vamos ver o resultado da dupla 9. Depois, Elisão. Depois, depois. Fica lá, Gustavo. Fica lá, Gustavo. Obrigado. Valeu. Nós estamos com a dupla número 7, que tem 99,97. É a mais parecida até agora. E o resultado da dupla 9, que tá aqui também, é muito forte. Dupla muito parecida. São muito parecidas. Vamos ver no vídeo. Olha lá o resultado. 99,95. Nossa. Por pouco, meninas. Olha. Impressionante. Parabéns. Parabéns. Impressionante. Impressionante. Ainda estão ganhando o Douglas e o Felipe. Dupla número 10, pode vir. A dupla 10. São dois rapazes. Deixa eu ver. A dupla 10. Engraçado. Esses também são muito parecidos. Vocês acham também muito parecidos? Olha. O Leonardo e o Leandro. Leandro e o Leonardo. Foi uma homenagem à dupla. Com certeza. Com certeza. Realmente muito parecidos. O óculos conta pra máquina. Vou pedir para retirar, Gugu. pra não atrapalhar no cálculo do centro dos olhos. Então, por favor. Retire os óculos. Por favor, Leandro. E Leonardo. Pronto. Ok. Leonardo é o primeiro. Vai lá, Leonardo. Vai lá. Vai lá, Leonardo. Nós temos aqui a última dupla de hoje. A dupla número 10. Por enquanto, vencendo o Douglas e o Felipe com 99,97%. Quase que são idênticos, né, doutora? Quase são idênticos. Quase. Nossa, muito igual. Muito parecido. Faltou de só 0,3%. Bom, qual será o resultado da dupla número 10? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Antes, eu quero mostrar pra vocês. Olha estes vídeos que nós descobrimos na internet de gêmeos nas mais diferentes situações. Acompanhe. Isso é o Les Queens. É um grupo de irmãos que impressionam o público com talento pra dança. Olha só. Olha como dançam essas mulheres. Olha lá. Vamos pro próximo? Mostra lá. O próximo agora, Camille e Canary. São as gêmeas. Inclusive, passou essa semana, achou um destaque na internet. Elas tocam o arpa. Olha só. Que coisa linda. Olha só. Muito parecidas também. Olha só. Olha só. Muito parecidas também. Vamos lá. Vamos lá. Próxima, próxima. Próxima. Coloca pra gente aí. Eu acho que são dos gêmeos que nasceram. Olha lá. Olha lá. Eu acho que eles não perceberam que nasceram. São dois irmãozinhos gêmeos que não percebem que não estão mais na barriga da mãe. Olha lá. Estão abraçadinhos. Olha lá. Olha, gente. Uma coisa mais linda, ó. Olha só. Na barriga eles ficam desse jeito? Ficam assim? Sim, podem ficar, com certeza. Se estiverem juntos na mesma bolsa, tudo, eles ficam abraçados. Um empurra o outro, chuta. E essa interação continua ao longo da vida, né? Muito lindo. E aquela história de que um tem um acidente e o outro sente, é verdade ou mentira? Na verdade, a ciência não consegue explicar isso, mas muitos gêmeos referem isso de verdade. É mesmo? E quando um passa mal, o outro sente. Mas isso também vai aquela coisa da parte psicológica, como a mãe também tem pressentimento quando vai acontecer alguma coisa ruim com o filho. Então a medicina está tentando explicar por esse lado. Ok. Vamos lá. Vamos ver. Tem mais um vídeo bonito de gêmeos. Pode colocar. Vamos ver. Olha os gêmeos aí conversando. No maior bate-papo, ó. Olha lá. É verdade. É. Só eles entendem essa língua. É. Olha a minha perna como é grande, ó. É. A piada foi boa. Ah, é. Coloca agora a próxima. As menininhas fofas japonesas. Pode colocar. Olha lá. Olha lá. Quando um sente alguma coisa, o outro sente também? Não. É bem difícil. É bem difícil. Já aconteceu algumas vezes, mas é bem difícil. O que acontece mais é a gente falar junto na mesma hora. Ah, tem isso. Tempo todo. Agora, é verdade que gêmeo tem muito ciúme do outro? Não. Eu não acredito que não. Não? Em que sentido você diz? Ciúme assim, por exemplo, tem muito amigo, então... Ah, acho que tem um pouco. É, isso, tem um pouco. Tem, tem isso. Tá certo, tá certo. E vocês também sentem, já sentiram alguma coisa, que nem costuma se falar? Não. De um sentir que o outro sente dor, alguma coisa, não. Alguém já se passou pelo outro em alguma situação? Não. Só atender telefone, às vezes, mas... Às vezes a gente tá andando na rua, alguém dá oi. Eu nem conheço a pessoa, mas eu dou oi, porque é mais rápido do que explicar que não sou eu. Ah, tem isso. Tá certo. Tá bom. Olha, por enquanto, na nossa noite, com 99,97%, Douglas e Felipe estão na liderança dos gêmeos, dos super gêmeos. Os gêmeos mais parecidos do Brasil. Agora, pode ser que o Leandro e o Leonardo, a dupla número 10, supere a dupla número 7, Douglas e Felipe. Quem vocês acham que vai ganhar? É a dupla número 10 ou é a dupla número 7? Quem... Não, ela tá dividida, Vitória. Tá completamente dividida. Quem são os gêmeos mais parecidos? Vocês têm 99,97. 99,97. Leandro e o Leonardo. Não saiu o resultado ainda, né, Alessandro? Tá pronto o resultado? Tá ok. Tá pronto? 100% com o... Resultado. Tá certo. Aí nós vamos saber quem são os mais parecidos de verdade. Quero agradecer a presença do Túlio. Obrigado, Túlio. Obrigado por estar aqui. Parabéns pelo sucesso nas redes sociais. Bom, olha, se você é gêmeo ou conhece um par de gêmeos muito idênticos como esses aqui no nosso palco, escreva pra gente até o dia 7 de julho, no seguinte endereço, olha, Gugu, arroba, tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Gugu, arroba, programadogugu.com.br Envie uma foto e um telefone de contato. Nós vamos eleger os gêmeos mais parecidos do Brasil. E agora, suspense, hein? Agora que eu quero ver. Será que a dupla número 10, Leandro e Leonardo, superam os 99,97%? Eu acho difícil. Vocês acham que quem é mais parecida é a dupla número 7? Vamos fazer assim. O auditório, só pra ouvir a opinião de vocês. Depois a gente vê a opinião da máquina. Os aplausos do auditório para a dupla número 7. Quem acha mais parecida a dupla número 10, pode aplaudir. Os gêmeos que estão aqui no nosso palco, quem acha que eles são os mais parecidos, levanta a mão. Levanta o bebo pro alto, levanta. Acho que esses aqui são os mais parecidos. Pô, ninguém levanta. Quem acha que são esses aqui, levanta a mão. Todos eles. Todos eles. Vamos revelar. Vamos revelar. Atenção. Vamos ver quantos por cento tem a dupla número 10. Vamos ver. Pode mostrar. Olha lá a máquina. 99,95. Por 0,2. Ganhou a dupla 7. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado a todos vocês pela presença.